Gente, tem essa obra aqui do Alex Valauri, que ele foi o pioneiro da arte urbana aqui no Brasil, né? Ele que começou a pintar os muros e começou a trazer esse movimento pra cá, né? E aí eu comprei em um leilão e eram todas as peças separadas. Aí é muito engraçado, porque eu fui lá, quando eu fui fazer a moldura, né? Eu fui lá, escolhi onde eu queria que ficasse cada peça e escolhi o fundo, né? Aí todo mundo chora de rir, porque ele é tipo um artista mega importante. E eu fui e fiz uma collab com ele, tipo, escolhi realmente onde o chapéu ia ficar, onde o copia ia ficar, a maçã. E ainda escolhi o fundo da obra, né? Então quando as pessoas olham, nossa, uma obra do Alex Valauri, só que elas mal sonham que eu que escolhi tudo e escolhi o fundo. Então tipo, eu fiz uma collab com o Alex Valauri. É hilário. Não, e me conta aí, se você fosse fazer uma obra, se você fosse fazer uma collab com o Alex Valauri, onde você colocaria o chapéuzinho ou a cerejinha e o óculos, eu quero saber de você como que seria a sua montagem.